O governador Jax Wagner garantiu que a Via Expressa vai ficar pronta em abril de 2013. Hoje de manhã, ele visitou as obras. O governador esteve na região da Baixa de Quintas para ver as intervenções que vão desafogar o tráfego na região da Rótula do Abacaxi. A Via Expressa está com mais de 70% das obras concluídas e foi dividida em sete frentes. A primeira e a segunda parte na região da Rótula já foram entregues. Três viadutos do Largo dos Dois Leões e quatro viadutos na Baixa de Quintas também já estão em fase final. As obras vão chegar até o Porto de Salvador e o governo acredita que a Via Expressa vai ser totalmente liberada em abril do ano que vem. Eu estou satisfeito que está aproximando e não estou porque eu gostaria de já ter entregue, mas infelizmente obra dentro de uma cidade como Salvador, com uma ocupação tão desordenada, não é uma obra fácil. Isso não é uma estrada num descampado. Aqui nós tivemos que fazer aproximadamente 650 desapropriações. Já resolvemos a Rótula do Abacaxi e quando em abril isso tudo ficar pronto, você vai ver que isso vai impactar no Bonocor, porque muita gente vai poder vir por aqui para descer. Então nós vamos estar melhorando o tráfego como em todo de Salvador. As estradas que ligam o Bom Despacho na Ilha de Itaparica e Santo Antônio de Jesus vão ser recuperadas. A obra vai estimular o turismo na região e facilitar o transporte de cargas e passageiros. Cerca de 90 quilômetros vão ser recuperados, recebendo asfalto novo, sinalização e equipamentos de segurança. Dez cidades vão ser beneficiadas diretamente. E aí Obrigado.